Olá pessoal, muito, muito obrigado mesmo por retornar e estar comigo para nós concluirmos esse estudo O Ministério de Jesus Cristo no Hades, o mundo dos mortos. Agora nós vamos entender por que Jesus Cristo ao morrer, ele foi para este mundo dos mortos, o Sheol ou Hades E fazer o que? Primeiramente digo que como humano que se tornou, Jesus Cristo deveria seguir o caminho que está traçado a todos nós Ao morrer, descer até o mundo dos mortos, Sheol e Hades Mas como Deus encarnado, ele não só seguiu um caminho pré-determinado aos humanos Mas também realizou o seu ministério neste lugar Sim, não só seguiu o caminho pré-determinado aos humanos Mas, além de ser humano que ele se tornou, ele era o Emmanuel O Deus conosco, o Deus encarnado, então ele tinha sim algo a fazer neste ambiente, o mundo dos mortos E o que professor? Bom, a Bíblia Sagrada nos responde, nós já lemos essas passagens e voltaremos a ler para reforçar Primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19, capítulo 4, versículos 5 a 6 Agora, como eu vos disse, nós vamos fazer uma exegese, nós vamos interpretar o que o texto quer nos dizer Nós não vamos acrescentar raciocínios, fábulas, entendimentos Nós não vamos acrescentar nada ao texto sagrado Nós vamos entender, porque como eu vos disse, a Bíblia é a revelação de Deus Deus não nos engana, ele não tem códigos, não tem enigmas para a humanidade Ele tem a sua revelação, a revelação dos seus propósitos Vamos ler então Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos Para conduzir-vos a Deus Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito No qual também foi e pregou A quem? Aos Espíritos em prisão Jesus Cristo teve sim um ministério riquíssimo Um ministério muito profundo Após a sua morte no madeiro central do Gólgota Ele foi até o mundo dos mortos Pregou aos Espíritos em prisão E também pregou a quem mais? Veja só Os quais vão de prestar contas Aquele que é competente para julgar vivos e mortos Pois para este fim foi o Evangelho pregado Foi o Evangelho pregado também A mortos Aos Espíritos em prisão E aos mortos Para que mesmo julgados na carne Segundo os homens Vivam no Espírito Segundo Deus Ó Essas passagens Elas podem ser de difícil interpretação Mas jamais devemos suprimir uma verdade Apenas porque não a entendemos Ou porque vai contra os meus conceitos Já pré-estabelecidos Veja só numa interpretação simples Objetiva Esta passagem deixa claro que Jesus Cristo foi E pregou a Espíritos em prisão E também aos mortos Porque quando ele morreu Eu repito, ele não foi diretamente ao céu Mas ele esteve três dias e três noites No seio da terra E ali ele desenvolveu o seu ministério E foi também muitíssimo bem sucedido A interpretação que eu proponho nesta doutrina Passa pelo entendimento dos termos originais que foram escritos Vejamos o seguinte Olha, nós temos dois termos aqui Que é Queiro sem E evangelizem O primeiro termo, queiro sem Ele dá a ideia de proclamar Anunciar uma mensagem Sem a responsabilidade de persuadir Convencer ninguém Apenas anunciar Já o termo evangelicem Tem como significado O evangelizar Convencer Instruir Persuadir alguém Sobre algum assunto A interpretação que eu proponho É que Cristo É que Cristo ao descer no Hades Ele proclamou a sua vitória Sobre o pecado aos justos Que morreram na fé Crendo que um dia Disse sobre Abraão Vosso pai Abraão Muito se alegrou Pois veria o meu dia E ele ouviu E ficou feliz Jesus proclamou aos justos Que sua morte sobre a cruz Havia consumado todas as profecias E que agora o acesso ao pai estava livre O pecado fora vencido De uma vez por todas Com sua morte no Calvário Não mais era necessário Sacrifícios de animais Para apaziguar a ira de Deus Jesus Cristo desceu Até o mundo dos mortos E anunciou aos justos Que haviam morrido na fé Abel Abraão Isaac Davi Eliseu Todos os justos que morreram Crendo que um dia Os vossos pecados seriam arrancados Desencarnado deles E eles teriam acesso livre ao céu Agora Jesus Cristo vai ao mundo dos mortos E proclama Abraão Aquele sacrifício que Você iria oferecer O seu filho em holocausto Mas foi substituído por um cordeiro Aquele Aquela tipologia foi cumprida na íntegra Abel Abel O teu sangue Que foi derramado inocentemente Sobre a terra Que foi um tipo Da minha morte na cruz Cumpriu-se Sacerdotes Levitas E todos que viam Sacrifícios no templo Sangue sendo derramado Para apaziguar os vossos pecados E que vocês tinham A esperança De que um dia Deus enviaria o seu cordeiro Para acabar de uma vez por todas Com aquilo Cumpriu-se Cumpriu-se Eis aqui quem vos fala O cordeiro de Deus Que tirou todos os pecados do mundo João Batista Eis aqui o cordeiro que você anunciou As margens do Rio Jordão Como é linda a palavra de Deus Como é lindo Como é edificante Jesus Cristo desceu ao Hades Não para evangelizar Mas para proclamar Anunciar a sua vitória A sua morte e consequência Vitória sobre o pecado Sobre todo o mal E quanto aos ímpios E aos espíritos em prisão Qual a interpretação? Meu entendimento é o mesmo Jesus proclamou a eles Sua vitória no Calvário Sobre a morte e o pecado No entanto, neste caso Foi apenas para confirmar Que o juízo Que os esperavam Que os esperam Juízo que as vossas consciências Leis estabelecidas por Deus Governos estabelecidos por Deus A própria natureza E todos os outros meios de revelação Dada pelo Criador Já lhes apontavam este juízo E que agora estava selado Com a sua morte na cruz Não houve, pelo menos A interpretação que eu vos coloco Porque Jesus fora proclamar Não evangelizar Proclamou a sua vitória E selou O fim Que está determinado A cada um deles Tanto os mortos ímpios Como aos espíritos Os demônios Espíritos maus Em prisão O mesmo raciocínio Segue aos espíritos em prisão Jesus proclamou Sua vitória Sobre todo o mal E que o juízo Que estava determinado Agora estava selado Apenas era a questão Apenas a questão de tempo Para que tudo o que está por vir Virá E após o recebimento De Jesus Cristo no céu Após a assunção de Cristo Para onde vão os mortos? A própria Bíblia Sagrada Nos responde também No caso dos ímpios Que morreram Em vossos pecados Não Creio que houve Alguma alteração Mesmo porque Não há nenhuma Evidência bíblica Para isto Eles continuam Separados de Deus Por causa dos Vossos pecados Agora Quantos que morreram Na fé Que Cristo os perdoou E redimiu Pelo seu sangue Na cruz A Bíblia responde Efésios capítulo 4 Hebreus capítulo 2 Apocalipse capítulo 1 E capítulo 6 Segunda Coríntios capítulo 5 Capítulo 12 Filipenses capítulo 1 Veja só Quando ele subiu As alturas Levou cativo O cativeiro Ainda Por isso Estamos sempre De bom ânimo Sabendo que Enquanto estamos No corpo Vivemos ausente Do Senhor Porque andamos Por fé E não por vista Mas temos Confiança E desejamos Antes Deixar este corpo Para habitar Com o Senhor Mas de ambos Os lados Estou Em aperto Tendo desejo De partir E estar Com Cristo Porque isso É ainda Melhor Para onde Vão os justos Os que morrem Crendo Na misericórdia E no amor De Deus Através de Jesus Cristo Para o terceiro céu Ali eles estão Aguardando A ressurreição Dos corpos Para estar Na sua plenitude Comparecer Diante Do justo Juiz Da qual Lhes dará A devida Recompensa Exortação Final Realmente Vale a pena Viver Para o Senhor Para o Senhor Tendo 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 desejo De partir E estar Com Cristo Quando nós Partimos deste mundo Nós estaremos Com Cristo Porque isto É muito Melhor Agora Veja a esperança Do apóstolo São Paulo E ainda A nossa esperança Porque eu já estou Sendo oferecido Por aspersão De sacrifício E o tempo Da minha partida Está próximo Combati o bom Combate Acabei a carreira Guardei a fé Desde agora A coroa Da justiça Me está guardada A qual o Senhor O justo juiz Me dará Naquele dia E não Somente A mim Mas também A todos Os que amarem A sua Vinda Vivamos Sóbrio Piamente Na misericórdia No amor Na compaixão De nosso Deus E de nosso Salvador Jesus Cristo E quando Findarmos A nossa jornada Estaremos Com o Senhor Nas autoras Um grande abraço Deus que vos abençoe E até A próxima